A cantora e compositora Lisa Presley morreu aos 54 anos nesta quinta-feira, dia 12, nos Estados Unidos. Ela havia sido internada à tarde após sofrer uma parada cardíaca. A informação sobre o falecimento foi confirmada pela mãe da cantora Priscila Presley, a revista norte-americana Puple. É com o coração partido que eu devo compartilhar com essa notícia devastadora que minha linda filha Mary nos deixou, disse ela em comunicado. Ela foi a mulher mais apaixonante e apaixonada, forte e amável, diz a mãe. Pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com essa perda profunda, diz aqui a mãe. Da Lisa Presley. Lisa é filha de Priscila com o lendário Elvis Presley. Na última terça-feira, dia 10, ela e a mãe estiveram na cerimônia do Globo de Ouro, em Beverly Hills. Lá elas acompanharam a premiação de Austin Butler, por sua interpretação como o rei do rock. Quando Elvis morreu em 1977, Lisa herdou os espólios do pai, ao lado do avô, Vernon, e da bisavó, Mimi. Ela lançou três discos ao longo da sua carreira entre 2003 e 2012, e ficou em quinto lugar na lista dos álbuns mais populares dos Estados Unidos, com o primeiro deles concorrendo a diversos prêmios além desses. Foi casada quatro vezes e deixa três filhas. Seu único filho, Benjamin, que Gugge morreu aos 27 anos, na Califórnia, em julho de 2020. Aí está uma triste notícia, então. A morte de Lisa Presley, única filha de Elvis Presley. Rádio Estação Imprensa.